Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje, um programa diferente a partir de hoje. Você vê a partir do cenário, desde o cenário até a composição da mesa, que será sempre a mesma até a época da realização das eleições, porque a gente vai pretender levar passo a passo o que anda acontecendo dentro do mundo político. Participa comigo aqui e nós três, aqui não tem um apresentador, por acaso coube a mim fazer essa apresentação, mas nós não estamos aqui na condição, ou de apresentador, ou seja lá o que for, estamos aqui na condição de analistas e a gente vai analisar fatos. Então a gente vai falar sobre fatos que estão acontecendo. E a lei é muito clara, Rafael, a gente teve já muitas conversas com o pessoal que trabalha nessa área de política, a lei é muito clara, o Jean também, a gente conversou muito com o pessoal que trabalha na área de política, advogados, juízes, no sentido de que a notícia você pode dar, o seu comentário você também pode fazer, não é isso? Sem dúvida, né Paulo, porque senão seria impossível para a gente continuar atuando como jornalista e também no período eleitoral, a gente precisa colocar os programas no ar, a gente precisa levar essas informações e essas análises ao público. É verdade, porque ficaria muito estranho um programa que fala de política o ano todo, chegando no dia da eleição, chegou no dia, como disse o Rafael, da Copa do Mundo da política, que é a eleição, a gente fica sem falar, né Jean? Sobre a tal da eleição, não teria o menor sentido, né? Não tem sentido. A gente fica fora do ar, pior ainda. É, não tem sentido, não tem como. Hoje em dia não se fala outra coisa no Brasil que não seja essas próximas eleições que vão acontecer a partir de outubro, né? Serão dois turnos e não tem como a gente não falar sobre isso. Nós estamos aqui com seriedade, responsabilidade para falar sobre esse tema tão importante, né Paulo? Legal, e a gente vai começar falando de um assunto básico, né? Já estão pipocando aqui e ali as tais das pesquisas eleitorais, as intenções de voto, né? Quem está na frente, quem não está na frente. Eu quero começar por isso, por isso aí. E eu coloco um assunto para a gente discutir aqui, nós três. As pesquisas, este ano, estão merecendo alguma credibilidade a mais do que se é que ofereceram nos anos anteriores, do que elas já ofereceram ou já? Não, para mim elas oferecem a menos. Em 2018, a maioria das previsões dos institutos de pesquisa não se concretizaram, não se concretizou, a maioria não se concretizou. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro, na época ele era apenas um candidato, perderia em qualquer cenário no segundo turno e ele venceu. A ex-presidente Dilma Rousseff seria eleita senadora, não foi. O Eduardo Suplicy seria eleito senador por São Paulo, não foi. E tantos outros, lá no Rio de Janeiro, o ganhador, que foi o governador Itzel, ele nem sequer parecia como favorito nas pesquisas. E esse ano eu vejo uma total diferença entre o que os números das pesquisas mostram com o que a gente vê nas ruas quando apresenta os diversos candidatos. Paulo, é verdade, né? Rafael, eu quero ouvir você, depois eu falo também sobre esse negócio de pesquisa, mas eu quero ouvir você também. Você acredita nessas pesquisas, Rafael? Paulo, eu não acredito nem desacredito, porque parece que eu estou ficando em cima do muro, mas não é. A gente não sabe exatamente qual é a metodologia. Tem pesquisa, por exemplo, de um instituto grande aí? Bem, eles acabam publicando, são obrigados até por ler, a publicar a metodologia. Exatamente, exatamente. Por exemplo, tem um instituto grande aí, que eu não vou citar o nome, para evitar mais polêmica, que faz, por exemplo, 10 perguntas a respeito das características de determinado candidato, prejudicando em tese determinado candidato à presidência da república, e depois perguntam em quem você vai votar para a presidência da república. Então, existem métodos de alguns... Há uma certa indução, você quer dizer. Claro, claro que existe. Claro que existe. Outra coisa, aqui no Brasil existe partido de aluguel, existe instituto de aluguel também. Quem paga mais leva. Agora, não dá para a gente desconsiderar que hoje todos os institutos de pesquisa colocam o candidato Lula na frente. Então, a gente não pode ignorar isso. Agora, eu gosto de fazer as minhas próprias enquetes. Aonde eu vou? Estive de férias no Rio de Janeiro e pergunto para todos os motoristas de aplicativo. Sem induzir, em quem você pretende votar? Como que está a política? Para ambulante na praia também. Para garçom. E você sabe o que eu percebo, Paulo? 30% do eleitorado, essa é uma percepção muito clara que eu tenho, vota em quem dá mais. Ou então, em quem eles acham que dá mais. Se o candidato A der uma balinha e o B der duas balinhas, esse que deu duas balinhas, com toda certeza, ele vai ter esse voto. Principalmente, o eleitor menos esclarecido. Esse voto tem uma fragilidade muito grande. Então, a economia, na minha visão, pode decidir a seleção. Não há dúvida de que existe uma fragilidade bastante grande nesse sentido, das pesquisas, de terem os números trocados, invertidos, seja o que for, por conta da desinformação das pessoas. As pessoas ainda não aprenderam. Parece que nós estamos lá atrás ainda. Lembra, gente, quando o Pelé disse que o brasileiro não sabe votar? Parece que a gente não saiu daquele ano. O Brasil parece que parou naquele ano. Quer dizer, o brasileiro ainda não aprendeu a votar. Ele costuma dizer que tem raiva de política e raiva de político. Que não gosta de política e não gosta de político. E que não vai votar em ninguém. Mas ele acaba indo às urnas e acaba votando naquela história que o Rafael disse. Em quem der mais. Paulo, eu concordo com a sua fala, com a do Rafael também, mas eu vejo que desde que o Pelé falou essa famosa frase, evoluiu um pouco essa questão, evoluiu para melhor. Hoje eu vejo a população, sobretudo a população mais da classe média, que forma a maioria da população brasileira, ela é mais engajada politicamente, ela é mais participativa. A gente percebe isso nas redes sociais, a gente percebe isso nas manifestações. A gente não pode esquecer que em 2016, quando do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, milhões e milhões de pessoas foram às ruas, só em São Paulo foram 3 milhões de pessoas no único domingo. Pois é, mas isso diante do universo... Isso mostra uma evolução, uma participação maior. Mas no universo da população brasileira, isso representa muito pouco. 3 milhões de pessoas não é nada. Mas foi no Brasil inteiro, 3 milhões só foi em São Paulo. Naquela ocasião foram manifestações por todo o Brasil. Tá, por todo o Brasil. Mas aqui em Goiânia, por exemplo, foram quantas? 100 mil pessoas. 100 mil. O que é 100 mil por uma cidade de 1 milhão e meio? É pouco. É muito pouco. Percentualmente é muito pouco. Quer dizer, você não vê um engajamento absoluto, uma coisa como você vê, por exemplo, em certos países europeus, onde a manifestação é avassaladora, é absurda. E aqui no Brasil, Rafael, eu não vejo assim. Eu vejo que o brasileiro, ainda que vá às ruas, e a gente viu isso muito aqui nessas manifestações que você citou, muita gente está lá sem saber por que está lá. Elas estão lá. Está aí por quê? Eu não sei. Sim. Não existe muitas vezes uma pauta definida. Não existe. Quando essas manifestações ocorreram, as primeiras, grandes, um pouco antes da Copa do Mundo, em 2013, faltava uma pauta. E dizem que aquelas manifestações foram de uma esquerda radical, que queriam que o governo federal, naquele período, o presidente Dilma Rousseff fosse mais radical do que estava sendo. Na verdade, Rafael... Depois houve outras manifestações também, com pautas mais definidas, até por conta dessas críticas, pedindo impeachment de Dilma Rousseff. Pautas mais definidas, mas difusas, quer dizer, completamente diferentes entre si. Aquelas manifestações de 2013 começaram com a questão dos 20 centavos no Passo de Ondas em São Paulo. E aí era uma movimentação de esquerda que perdeu o controle, ela se tornou, aí sim, como o Paulo disse, difusa, com várias pautas que atingiram a alma do governo federal na ocasião da Dilma Rousseff. Várias leis foram mudadas porque o povo pressionou, teve invasão, inclusive, do Congresso. Mas uma coisa meio por acaso, né, já? É, surgiu por acaso. Meio casual, quer dizer, não foi criado para aquilo e deu sequência pensando naquele objetivo. A coisa foi andando sozinha. Sim, é verdade, foi uma coisa meio orgânica. Agora, Paulo, usando o Pelé como referência, na época que o Pelé jogava e jogava muito, pelo seu Santos, todo mundo sabia a escalação da seleção brasileira, mas ninguém sabia a escalação do STF. Hoje é o contrário. Hoje é justamente o contrário. Todo mundo sabe quem são os 11 ministros do STF e ninguém sabe direito quem é a seleção brasileira. Mas e o que essa mesma população fez para manifestar ou a satisfação ou a insatisfação em relação ao STF? O STF continua lá, continua mandando e desmandando nesse país. Se o Brasil inteiro sabe o nome de todos, porque nunca fez nada para tirá-los de lá? Não estou aqui pregando nenhuma insurgência, nenhuma revolução, nenhuma revolta, mas eu estou pegando apenas o gancho da sua colocação aí. Às vezes você sabe o nome de todos porque não fazem nada. Por que continuam assistindo pacificamente a esse papel? Até porque existe mecanismo para isso, né, Jean? Mas rapidamente, Rafael, você sabe que eu sinto um desconforto danado em discordar do Paulo Beres, que é uma referência para todos nós. Mas no último 7 de setembro, em 2021, houve uma manifestação gigantesca contra o STF no Brasil. Deu em quê? Não deu em nada porque ela foi, exatamente, ocorreu uma opressão. Teve gente presa, aconteceu com o cantor Sérgio Reis, que eu tenho certeza que é seu amigo, e tantos outros, que sofreram bastante opressão, exatamente, porque foi contra... Não é contra o STF, a gente precisa ser contra alguns ministros do poder, porque a instituição é muito importante. Agora, contra esses ministros, teria o Senado para agir. E o Senado faz um silêncio ensurdecedor no atual momento, isso é lamentável. Parece que todo mundo, muitos dos nobres pares, têm rabo preso. Por quê? Qual é o problema de você abrir um procedimento contra ministro A ou ministro B? Esses caras viraram deuses. Paulo, exatamente. Esses caras viraram deuses, são intocáveis. A gente fica até com medo aqui de citar um ou outro, porque a gente pode ser completamente censurado. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil, a gente tem que abrir o olho, e nós que somos jornalistas, a gente precisa se manifestar. Não dá mais, não dá mais. Daqui a pouco a gente vai ter que ficar calado. A gente tem que lembrar que nessas manifestações de 7 de setembro de 2021, foram presos jornalistas, artistas, profissionais, por exemplo, um líder dos caminhoneiros foi preso, teve que se evadir do Brasil, e vários outros, exatamente pela opressão ocorrida por alguns dos ministros do STF. A instituição é muito importante, ela deve ser preservada, ela é fundamental para o bom andamento da nação. Agora, homens podem ser questionados, principalmente funcionários públicos, como são aqueles lá dos do STF. Um detalhe, eu estou tentando fazer um TBC debate, Paulo, se existe ou não ativismo político no judiciário. Todas as pessoas com as quais nós entramos em contato disseram que existe, eu não consigo fazer esse debate. Então, já existe uma unanimidade entre esquerda, direita, centro, diagonal. Não, eles querem falar, mas num debate você precisa ter o contraditório. Todos dizem que existe ativismo político no poder judiciário. Essa é uma unanimidade. Não tem ninguém que diga que não há. Exatamente. Essa situação está muito clara. Algo precisa ser feito. Pois é, por vias tortas, né? Isso acabou sendo feito lá no dia 13 de novembro de 1968, quando, através de um ato, o AI-5, você sabe bem disso, e o Rafael também, o Congresso foi fechado. Quer dizer, houve todo aquele fechamento, aquela coisa toda. Quer dizer, se lá atrás, por vias tortas, isso aconteceu, será que nós vamos ter que ter de novo a via torta para acontecer isso? Repito, não estou pregando nenhuma revolução, nada contra a STF, nada contra ninguém. Só estou usando fatos. E esse é um fato. É um fato. Em 1968, o AI-5 fechou o Congresso, fechou tudo. Exatamente. Não é? Exatamente. Vai precisar de quê? Para a gente botar ordem nesse país, que esse país está completamente desgovernado ao ponto de qualquer ministro do STF, e qualquer ministro, eu não uso qualquer no sentido de um, qualquer, não, de qualquer ministro mesmo, dar ordem, por exemplo, como o Fachin deu agora, para o Bolsonaro, você tem cinco dias para se explicar, nego. Quer dizer, ou fala por que fez isso ou fez aquilo, ou então nós vamos ter que tomar uma providência. Quer dizer, eles podem tudo contra todos, e todos significa quantos milhões de brasileiros? 220 milhões. 220 milhões de brasileiros não podem nada contra eles? É isso mesmo, Paulo. Eu concordo plenamente com você. Eu, democrata que sou, como você, como Rafael, a gente torce para que as coisas ocorram dentro da normalidade da lei. E para isso acontecer, é necessário o voto consciente, nessas próximas eleições, votar em quem, eu vou usar um termo aqui chulo, mas é um termo muito conhecido, quem não tem rabo preso. Porque uma vez, um senador que não tem nada a temer da lei, ele pode muito bem, estando lá no Congresso Nacional, colocar na pauta do Senado Federal, o impeachment de um ministro do STF. Hoje isso não é possível, porque é um fiscalizando o outro, e os senadores, todos os últimos presidentes do Senado que tivemos, tinham ou têm rabo preso com a Justiça, então eles ficam com medo de afrontar um ministro do STF. O dia que tiver o impeachment de um ou dois ministros do STF, dentro da lei da Constituição Brasileira, aí as coisas começam a tomar um rumo mais certo, Paulo. Fora de rumo, eu acho que o rumo se perdeu nessas manifestações populares, lá de 2013, quando as pessoas descobriram que estavam indo às ruas sem saber por quê. Se elas tivessem um objeto definido, e se tivessem um comando definido, e aí eu já não defendo a presença de partidos políticos no meio dessa história, se não vira bagunça, e cada um vai puxar para o seu lado, mas que tivesse um caminho, um norte a seguir. Por que que 200 e... Quantos? 60 milhões? 220 milhões. 220 milhões de brasileiros não conseguem se organizar minimamente para poder fazer cumprir aquilo que manda a própria Constituição, que, teoricamente, em tese, é defendida pelo STF. Eles podem, porque eles conhecem a lei, eles mesmos, como a gente já viu recentemente, eles mesmos abrem processo, investigam, julgam, condenam e mandam para a cadeia. Eles podem tudo, e nós nada. O que é que vai ser preciso fazer? A população vai ter que... Aí eu volto a Pelé, onde eu dou razão para ele. A população vai ter que, finalmente, aprender a votar, vai ter que dar um manifesto, seria nessa eleição, por exemplo, o que seria? As pessoas deixarem de votar? Um protesto? Isso resolveria alguma coisa para o país? O que resolveria alguma coisa, Jean? Paulo, a última coisa que pode acontecer é um protesto onde as pessoas deixem de votar, porque fazendo isso está favorecendo a essa ordem de coisa que está acontecendo, a essa situação nebulosa que acontece no Brasil. Veja bem, tivemos duas eleições recentes na América do Sul, uma no Chile e outra no Peru, em que militantes da extrema esquerda ganharam, se tornaram presidentes, exatamente porque a maior parte da população deixou de votar, os militantes que são engajados votaram e puseram lá quem a população não queria, agora eles estão correndo atrás de tentar reverter essa situação, não é possível mais. Na Colômbia, inclusive. foi Colômbia, eu falei Peru, não foi Colômbia que eu queria dizer. Foi Chile e Colômbia. Chile e Colômbia. E poucas pessoas compareceram. e aconteceu na França também na reeleição do Macri. Portanto, brasileiro, você brasileiro, vote, não deixe de exercer a sua cidadania, é importante, cada voto seu é importante para que a gente possa pôr o Brasil. mas com um voto de que jeito as pessoas vão mudar esse país já? Não, não é com um voto, são com milhões de votos. Com o voto. Votando em gente séria, em gente capaz. Como é que a gente vai saber quem é sério e quem é capaz nesse país? Claro que muitas pessoas a gente identifica, muitas pessoas a gente fica para o bem ou para o mal, a gente sabe quais são. Mas não nessa extensão toda que seria necessário para uma mudança radical. Como é que seria isso? Como é que seria, rapaz? Para mim, Paulo, existem algumas distorções, algumas aberrações. Eu cobri o Congresso Nacional graças a uma oportunidade que você me deu lá atrás. Eu agradeço muito, você sabe disso. Imagino. E lá no Congresso Nacional tem 513 deputados. Quantos têm voz? Quantos têm microfone? Pois é. Se você está no baixo clero e você se inscreve para usar a tribuna, você vai conseguir, e os deputados sabem disso, três meses depois, ou seja, hoje eu quero falar sobre um assunto A, certo? Esse assunto já passou e três meses depois você é chamado. Quem tem voz no Congresso Nacional são só os líderes partidários, são só as grandes bancadas. Então, o país precisa passar, precisa ter alguém que tenha coragem e dizer o seguinte, nós não precisamos de 503 deputados. Nós não precisamos de tantas regalias. Então, eu acho que é a partir daí, porque quem manda hoje, sempre mandou nos últimos tempos, por conta da tal da governabilidade, é o Congresso Nacional. Parte dele. Não tem jeito. Parte dele. Parte do Congresso Nacional. E sobretudo os caciques dos partidos. Os caciques. Esses é que mandam. Os caciques mandam. O baixo clero, por exemplo, você está lá só para receber o salário praticamente e para encaminhar a emenda, que é algo importante, mas daria, por exemplo, a menos parlamentares fazerem isso. Então, infelizmente, muita gente está lá só pensa no próprio umbigo. Isso é lamentar. Tem que mudar o poder judiciário, tem que enxugar, porque quem está pagando a conta somos nós da pancada, quem está nos acompanhando é a população. Pois é, mas não seria necessariamente as pessoas do baixo clero. que deveriam fazer isso que você disse aí. Essas pessoas do baixo clero estavam com uma função bastante clara. Não fazer absolutamente nada, ficar por conta das negociatas dos líderes partidários, junto aos líderes do governo, para continuarem mandando através do tal do centrão e pegar depois as emendas, pegar depois as regalias, pegar cargos e coisas que tais. Quer dizer, então, o baixo clero que em tese seria quem menos mandaria dentro do Congresso, hoje é o que mais manda. Por quê? Porque eles se uniram, ao contrário do povo que não descobriu ainda que tem que ter aquela coisa que no nosso tempo já se chamava a união faz a força. E nós não descobrimos isso até hoje. E tem mais um elemento, até o Jean peça a permissão, que é o establishment hoje, o sistema todo contra o governo federal. E aí, é algo preocupante, eu acho sinceramente que o Lula é favorito, e eu estou fazendo uma análise técnica, o grande perigo é o apagão. para vencer o atual presidente da República, todo mundo se une e esquece de vários defeitos que nós mostramos todos os dias durante os governos petistas, malas de dinheiro, vários atos de corrupção, erros e acertos. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é um grande apagão, literalmente. Tem que tirar o presidente da República de todo jeito, e isso é muito ruim, porque lá na frente... Isso não é você que está dizendo. Não estou dizendo... Você está dizendo o que interessa a esse grupamento. Claro, é uma constatação, é algo muito claro, é algo muito claro. Vem alguém, mexe na caixa de marimbondo, querem tirar a qualquer custo, mas alguém vai ocupar o lugar. E os problemas, muitos desses problemas serão transferidos. E as pessoas, o establishment, o quarto poder, que é a imprensa, que somos nós da imprensa, o judiciário, todo mundo vai sofrer com essa consequência. A fatura vai chegar. Querem tirar a qualquer custo? Isso é democrático? Ninguém questiona isso, Paulo. O Rafael falou uma frase aí, eu não quero nem puxar um debate com ele, não é o tema do programa, mas ele falou que o ex-presidente, ex-condenado, Luiz Inácio Lula da Silva, é favorito às eleições. Se assim fosse, ele poderia sair às ruas, não é o que acontece. Então eu discordo frontalmente disso. Jean, só um parêntese, Paulo, se você permitir. Sim, claro. Porque a gente tem aqui uma coordenadora, que é a Heloísa, ele é braba, e a gente tem que obedecer e chamar o intervalo, mas a gente volta rapidinho para concluir esse assunto. Ok. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje, um programa diferente, a partir de agora e até a realização das eleições, a gente vai falar sobre esse cenário político que a gente está vivendo no Brasil e também aqui em Goiás. Para a gente concluir a história do cenário político no Brasil, o Jean Paul Lopes tem uma contraposição a fazer aqui a uma frase do Rafael. Qual é, Jean? O Rafael, na percepção dele, disse que o favorito às eleições para se tornar o novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu discordo, porque o cenário que eu vejo no Brasil hoje não é esse. Eu vejo que o atual presidente quando sai às ruas arrasta multidões e multidões de pessoas em qualquer cidade por onde passa, inclusive pelo Nordeste, um antigo reduto do Partido dos Trabalhadores e o Lula é o contrário. Ele esteve recentemente, semana passada, no Pernambuco, terra natal dele, berço do PT e ele não conseguiu colocar praticamente ninguém em seus comícios. Portanto, não é isso que eu percebo. Eu percebo que se as coisas ocorrerem dentro da normalidade, dentro da clareza, o atual presidente da República é favorito a ganhar ainda no primeiro turno já direto. Eu penso da seguinte forma, quem tem mais torcida, Goiás ou Vila? Na sua opinião, Jean? Atualmente é o Goiás. Atualmente é o Goiás, ok? Se o Vila estivesse numa fase boa, o Vila sempre historicamente levou mais gente ao estádio do que o Goiás, correto? Não, não é assim não. A minha percepção é essa. Então, o Paulo, no começo do programa, ele falou algo muito interessante. Esse percentual que comparece às ruas, ele é ínfimo, perto da totalidade. Então, não basta apenas ter a popularidade das ruas, porque cada voto tem o mesmo potencial. o voto da pessoa engajada e o voto de alguém que não está nem aí e que vai votar pelo prato de comida. No Brasil, se vota, inclusive, pelo prato de comida, pelo preço do leite, pelo preço da carne, sem analisar a conjuntura internacional, sem analisar que houve guerra, que houve pandemia, que houve rigorosamente nada. O favoritismo que você está dando ao Luiz Inácio Lula da Silva é baseado em pesquisas que no máximo é feita em cima de duas mil pessoas. O presidente da República leva milhares, dezenas de milhares de assuntos. É o sistema contra, o sistema todo que é tirar hoje, mas era um tanto quanto diferente. Não era o Lula também, entendeu? Não era o Lula. Era, com todo o respeito, o poste do Lula, que é o Haddad. Não era ele. O Lula está na cena política para o bem ou para o mal desde a década de 1970. É diferente. O Lula já tinha elegido também outro poste, que era a Dilma. Exatamente. Quer dizer, poste por poste não faz diferença. Só que a gente vota na fotografia, no momento, no dia. Todo mundo já está esquecendo, está acontecendo um apagão no Brasil hoje. Ninguém vai falar, ninguém está falando da corrupção, dos momentos difíceis. Parecia que antes, inclusive, só para concluir, não tinha fome no Brasil, não tinha desemprego, os hospitais eram maravilhosos, o SUS, todo mundo vira e fala assim, Viva o SUS! Viva o SUS o quê? Eu acompanhei como repórter quantas vezes, fiz tantas reportagens mostrando o caos que é a saúde pública no país. aí, uma militância hoje, erga o cartaz quando vai vacinar, Viva o SUS! Viva o SUS o quê, gente? O SUS sempre teve muitos problemas também. Eu quero lembrar que mesmo na época, na fase de maior popularidade que o Lula já teve, ele jamais, em tempo algum, foi eleito no primeiro turno de uma eleição. Todas as duas eleições que ele venceu e as duas que ele fez com que o seu poste, Dilma, fosse eleito, ele venceu apenas o segundo turno quando não havia ainda os escândalos de corrupção, ele não tinha sido preso depois de julgado e condenado em três instâncias, hoje o desgaste dele é imenso, ele só arrasta atrás de si sindicalistas, pessoas do movimento sem terra e os artistas, mais ninguém. O povo brasileiro sabe quem é, sabe do histórico do Lula e não vai colocar ele de novo lá na presidência, isso é certeza. Tá bem, vamos dar uma mexida nesse ponteirinho nosso? Claro. Vamos voltar para Goiás? Vamos. Vamos falar de Goiás, vamos falar da eleição aqui em Goiás. Primeiro bloco a gente falou sobre a eleição presidencial e eu gostaria de falar agora com vocês sobre a eleição aqui em Goiás para governador, começando pela eleição para governador. Ronaldo Caiado, que segundo as pesquisas, tem uma intenção de voto que supera dos seus adversários. Adversários que, ora, crescem, ora, diminuem de intenção de voto, mas, enfim, está uma coisa muito indefinida ainda, você diria assim? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é assim, é claro que o governador Ronaldo Caiado é favorito às eleições, até mesmo porque os seus dois adversários, pelo menos, que são os pré-candidatos a serem os seus adversários, que é o Gustavo Mendanha e o Perilo, eles são pessoas, o Perilo está muito desgastado por todo o histórico, o seu partido PSDB hoje é um partido que caminha para se tornar nanico, isso tem acontecido no Brasil inteiro, a gente vê em São Paulo o João Dória teve que abandonar, sair da tentativa de se tornar presidente da República, porque não tinha mais apelo popular, isso vem acontecendo com todos os candidatos do PSDB, exatamente pelo desgaste que esse partido sofreu ao longo das últimas décadas, sobretudo, sendo parceiro do PT e caindo na malha da Lava Jato. O Gustavo Mendanha é um jovem político começando a carreira, ainda para mim não tem estofo, não tem voto em todo o Estado para competir com o Ronaldo Caiado. O único concorrente que ele vai ter vai ser o candidato que, se acontecer isso, de ter um candidato apoiado por Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro subindo no palanque com alguém, esse alguém se torna forte automaticamente. Esse é... O Bolsonaro tem essa força toda? Tem, ele elegeu o Itzel no Rio de Janeiro. Aqui em Goiás ele teria essa força toda? Aqui em Goiás ele teria essa força, Paulo. Sabe por quê? Porque o PT, que é o grande adversário do Jair Bolsonaro, jamais ganhou uma eleição para presidente aqui no Estado de Goiás. Todas as vezes que Lula ou Dilma foram eleitos, eles perderam em Goiás. Então, mas o suposto candidato de Bolsonaro aqui em Goiás, então, seria o Major Vitor Hugo. Major Vitor Hugo. Ele teria simpatia para chegar junto ao eleitor e cativar esse voto e buscar, garimpar esse voto? Vitor Hugo, embora tenha sido eleito deputado federal, registre-se não é exatamente uma figura das mais conhecidas e das mais carismáticas, né? Ainda assim, você acha que ele poderia ter esse peso? Eu acho que ele pode se tornar um adversário mais difícil ao governador Ronaldo Caiado que os outros dois por mim citados. Exatamente pela força que tem o presidente Jair Bolsonaro. Se você fosse apostar no segundo turno... Se o Jair Bolsonaro subir no palanque com ele, ele vai crescer nas intenções de voto, vocês não tenham dúvida disso. Se você fosse apostar no segundo turno, apostaria, então, entre Caiado e Vitor Hugo. E Vitor Hugo. Para mim, o segundo turno vai caminhar por isso aí. Na última pesquisa, pesquisa Serpes, Caiado aparece com 37% das intenções de voto, Mendanha 18,7%, Marconi 15%, Vitor Hugo 3,1%, Volmir 1% e outros candidatos com menos de 1%. Sendo que 18% vão anular, pelo menos pretendam anular o voto, e os indecisos numa casa de apenas 5%. Só que o que interessa e as pesquisas não mostram, eu acho que é um erro muito grande, são os votos válidos. quando a gente converte esses números para votos válidos, Caiado chega ao patamar de 49%. Então, Caiado, sem dúvida alguma, é o grande favorito por três pilares. Por exemplo, a educação, hoje, todas as escolas foram reformadas, Goiás é primeiro lugar no IDEB, segurança pública é inquestionável, até mesmo entre os bolsonaristas mais radicais, de que houve uma verdadeira revolução revolução nessa área. A gente faz programa policial aqui na Brasil Central e a gente tem até dificuldade, porque são poucos os crimes, existe um rigor muito grande nessa área e a bandidagem acaba se afastando com toda certeza. A apuração é muito rápida. Exatamente. E a saúde também, Paulo... A prisão desses bandidos também tem ocorrido de forma muito rápida. Muito rápida, muito rápida, sem blá blá blá, sem mimimi, com muito rigor. A segurança em Goiás tem sido um exemplo, tem sido uma coisa excepcional. E a saúde, um problema que a gente enfrentava, e a missão de ser repórter há muito tempo, hoje eu atuo como apresentador, mas evidentemente continuo como repórter também, é que antes, aqui em Goiás, o que acontecia, Paulo? Todo o interior, toda a saúde vinha para a capital. Hoje tem 20 regionais. Então são três pontos fundamentais. Mendanha, ele tem uma força em Aparecida de Goiânia, uma certa força em Goiânia, e o Caiado, ele tem uma força no interior, no entorno, Anápolis, outras cidades, muito grande. Então, dificilmente, Caiado perderia a seleção, na minha percepção. Agora, eu concordo que Vitor Hugo, ele deve crescer nas pesquisas, sim, com certeza. O que é que levaria ele a crescer? A presença de Bolsonaro? Sim, sim, sim. Só isso? O Bolsonaro tem um público muito fiel. O Bolsonaro, ele tem uma capacidade de transferir parte dos votos. Talvez 10, talvez 15%. Por quê? O cenário de hoje é um tanto quanto diferente do cenário de 2018. Muitas vezes, a forma não se repete. O Itzel, por exemplo, no Rio de Janeiro, que não era conhecido, o Bolsonaro colocou a mão, foi uma grande decepção. Não foi nem o Bolsonaro que o Bolsonaro colocou a mão. Ele é que se ligou ao Bolsonaro. Exatamente. O Dória também, no caso, o Dória, mas o Itzel, o Dória pelo menos era prefeito, o Itzel era ninguém. Eu estive no Rio de Janeiro conversando com as pessoas. Foi uma grande decepção. Então, não é só esse critério, por exemplo, apontei o dedo para o Paulo, o Paulo vai ser o candidato, eu vou transferir voto. Mas tem um fato... Existem outros fatores também. Existe um fator, Paulo, Rafael, que é importante a gente analisar, que é o fator dessa polarização que ocorre no Brasil hoje, que é ideológica. não olha mais para a figura de quem ele vai votar. Ele olha para o lado que ele vai estar. Você entende? Então, assim, hoje existe uma polarização, isso é claro, todo mundo sabe, é chover no molhado falar sobre isso. Esquerda de um lado, direita do outro. E essa polarização pode acontecer em Goiás com dois homens de direita. Isso é que é o mais incrível, que é o governador Ronaldo Caiato e é o candidato em potencial do Jair Bolsonaro. Uma outra vantagem do Caiato é o tempo de televisão, Paulo. O Caiato deve ter 60% do tempo de televisão. Existe um fator do governo Caiato que você esqueceu de dizer, que também joga muito a favor dele, foi um governo que não teve uma única denúncia de corrupção. Exatamente. Embora... Ao contrário de governos passados. Você tem toda a razão. Embora o establishment, e esse é o perigo do apagão, não esteja falando muito sobre isso. Então, as pessoas, infelizmente, não estão tão preocupadas quanto deveriam com esse detalhe. Porque quando não tem corrupção... Traduza, por favor, establishment. Establish é um sistema, Paulo. Pois é, para que o telespectador entenda por que o establishment não está falando. Perfeito. O que é o sistema? Quem é que fala? Quem é que fala? O sistema é... A imprensa, certo? A grande mídia, é o poder judiciário, é o poder político, são os formadores de opinião. Todo mundo hoje esqueceu de falar de corrupção. Por quê? Porque existe um único inimigo, um único problema no Brasil. Ou seja, antes de 2018, o Brasil era uma maravilha. O Brasil era uma beleza. O partido... O Brasil era suíça. Sim, você está dizendo isso na opinião deles. dos outros. Isso, exatamente. O Brasil era suíça antes de 2018. Os problemas aconteceram depois de 2018. É claro que eu estou fazendo uma inoria. Então, esse é o sistema. O sistema hoje não fala de corrupção. Nós somos capazes de ler as entrelinhas, mas nem todo mundo é. Tá, eu vou colocar em discussão então agora, já que você puxou esse assunto, o papel desse tal de establishment nessa eleição. Se na eleição passada Bolsonaro acabou ganhando, apesar do establishment, também, igualmente, também dizia, como disse aqui o Jean, que Bolsonaro perderia no primeiro turno, no segundo, em todas as simulações. Não ia para o segundo turno e caso fosse, ele perderia para qualquer um dos outros adversários. Qualquer um. Pois é, de lá para cá mudou o que nesse tal de establishment? Bolsonaro acertou a mão em peitar os jornais, peitar a parte da imprensa brasileira, se não quase toda a imprensa brasileira, mas boa parte da imprensa ele peitou, aí eu já faço uma pergunta para o Jean, o Lopes, que com a sua sabedoria, com a sua experiência, vai analisar isso para a gente. De lá para cá mudou o que e para o que? Para melhor ou para pior? Você fala o Brasil ou a percepção do... O establishment, a tal da imprensa, que lá em 2018 agiu de uma forma, dizendo que Bolsonaro perderia a eleição de qualquer jeito. Em resumo, era isso. E agora? Que ela trabalha, que boa parte da imprensa brasileira trabalha para derrubar Bolsonaro, para criar factóides, e isso que eu estou dizendo não é um factóide, é fato. É fato, e o sistema não é composto apenas pela grande e velha mídia, pelo menos 80%, 90% dela, estou falando das grandes redes de TV, estou falando dos jornais, estou falando das revistas que estão, inclusive, acabando. Esse sistema que o Rafael citou e citou bem, ele é composto também por banqueiros, por grandes banqueiros, por empreiteiros, pela elite dos artistas brasileiros e outros grupos, sindicatos, e outros grupos com interesses econômicos no Estado brasileiro, no país como um todo. Piorou, respondendo a sua pergunta, Paulo, hoje ele está muito mais agressivo, aliás, esse sistema perdeu, inclusive, todos os escrúpulos, eles não escondem mais, não agem mais assim, diretamente, eles agem direto, eles são claros. hoje ninguém pode dizer que está sendo enganado pela imprensa ou por formadores de opinião, seja eles da onde vierem, porque eles estão expostos, eles estão transparentes nessa militância para derrubar o atual governo, que tem seus erros, que tem imperfeições, mas se cometeu um único erro, e assim como o Rafael, eu vou usar da ironia, o único erro do governo do Jair Bolsonaro referente ao sistema, não é o fato do presidente não roubar, o erro dele foi ele não deixar que os outros roubem, e os outros não roubando, torna-se um problema, eles querem tirar o presidente atual, o governo atual, para voltar ao estado de coisas que acontecia de 2018 para trás. Mas tem os erros do Bolsonaro aí, na minha visão, todo mundo concorda com essa primeira análise, por exemplo, Bolsonaro não é um bom estrategista por um lado, ele foi, porque assim, ele se tornou o presidente da república com sete segundos de televisão, com pouco dinheiro, então por um lado, para ser presidente a primeira vez, ele foi um bom estrategista, agora na minha visão não está sendo, e está faltando sabedoria para ele, e está faltando bons conselheiros para o presidente da república. Bolsonaro comprou a vacina, concorda? Não comprou a vacina em massa, de uma maneira até surpreendente, tem gente até que fala que demorou, mas você tem que ter zelo no serviço público, certo? Hoje cerca de 80% da população brasileira está vacinada, mas ele não capitalizou para ele, o político tem que capitalizar, ele tem que falar o seguinte, olha, nós compramos as vacinas para quem quiser vacinar, você não é obrigado a vacinar, mas nós compramos, e ele não fala sobre isso, então ele precisa capitalizar o que ele fez, a comunicação, por exemplo, do governo Bolsonaro, é horrorosa, eu vejo, entra agora no YouTube da TV Brasil, da TV Brasil, os vídeos lá, Paulo, dão 16 visualizações, 20 visualizações, 50 visualizações, aqui na TV Brasil Central, a gente tem vídeo do seu programa, de 500 mil visualizações, vídeo dos meus programas, de mais de 500 visualizações, então, a comunicação é horrorosa. Só informando, Rafael, que na TV Brasil, o presidente da República não tem nenhum tipo de interferência, ele é comandado por uma equipe à parte, que ele não pode nem mesmo eleger quem comanda a TV Brasil, é uma, é como se fosse um grupo de pessoas que vão, é como acontece na sacudade, é uma autarquia, exatamente, como acontece na sacudade, o presidente da República não pode escolher quem é o reitor de uma universidade federal. Um conselho. Exatamente, é um conselho, é a palavra que eu queria achar. Existe um conselho que comanda a TV Brasil e ele não tem interferência nenhuma. Eu acho que tem jeito de fazer, mas, por exemplo, tanta obra de infraestrutura que não é divulgada, então, ele precisa divulgar o que ele fez, porque senão não tem como ganhar a eleição. Tá, vamos lá, vamos correr? Me dizem aqui que a gente tem apenas cinco minutos, eu acho que a gente falou pouco, né, já, sobre a eleição em Goiás. O que é que você, com a sua experiência, entende que ainda falta dizer? Não, Paulo, eu acredito, vou só resumir a minha posição, eu acredito que o segundo turno vai ser polarizado entre o atual governador Ronaldo Caiado e o candidato escolhido pelo Jair Bolsonaro, me parece que vai ser o major Vitor Hugo, sim, vai ficar esses dois para o segundo turno. Não acredito em Marconi, Marconi, para mim, está muito desgastado, teve problemas com a justiça, perdeu muito de sua base, apesar de já ter sido governador quatro vezes aqui no Estado de Goiás, então ele deixou marcas, deixou obras, deixou referências, mas isso já tem um bom tempo e ele se desgastou muito na época da Lava Jato com a aliança com o PT. E o Mendanha ainda está começando uma vida política, eu acho que se tornar governador ainda, nesse momento, é muito difícil para ele. Está muito cedo ainda para ele? Muito cedo, para mim está. Muito cedo. Essa experiência dele como prefeito de Aparecida de Goiânia e encerrada precocemente por conta da renúncia dele para poder disputar o cargo de governador, não fez bem para ele, Rafael? Mendanha? Acho que não, acho que a população esperava dele, já que ele foi muito bem votado, mais de 96% dos votos, é que ele continuasse até o fim, porque embora tecnicamente você vote na chapa, no prefeito e no vice, na prática as pessoas esperavam que ele continuasse, até porque ele é um jovem e muita gente tem esperança que no futuro ele se torne um grande político, então ele interrompeu na minha visão um ciclo muito importante de ter paciência. Em política tem fila e tem que ter paciência de Jó, por conta ele saiu do MDB e foi para um partido muito pequeno que tira a musculatura dele. Infelizmente o nosso reloginho ali não tem paciência com a gente e eu vou correr para a gente falar pelo menos rapidinho de um assunto também aqui em relação à política local que é a questão da formação das chapas, essa possibilidade de haver uma candidatura avulsa ao Senado de poder haver tantas outras coisas como é que você vê? Como é que você imagina que seja formatada essa chapa por exemplo a gente pode falar rapidinho se der tempo aqui se não der no próximo programa a gente fala de uma chapa por exemplo do Caiado? Ele está tentando como todo candidato à eleição a um cargo executivo que alianças para fortalecer sua base eleitoral. Esse é o caminho correto de todo político. Da mesma forma já foi aventado que o Mendanha iria subir no palanque junto com o Lula não sei se isso vai se confirmar então... Tá, mas de Caiado por exemplo quem seria o candidato ao Senado na chapa de Caiado na chapa quem será o preferido de Caiado nessa eleição para ser candidato ao Senado? Seria o presidente da Assembleia? Eu acredito que sim. Eu acredito que seja ele. É que tudo encaminha para que aconteça sim, Paulo. E que eu acho uma boa pedida porque é um político que tem uma importância hoje junto ao eleitor muito grande. Lee Sauer Vieira ele que teve um papel bastante importante que ele desempenhou no momento em que é ainda presidente da Assembleia mas no momento em que foram votados aqueles projetos todos apimentados né, Rafael? Se não fosse a mão de Lee Sauer naquela ocasião esses projetos provavelmente até poderiam ter sido aprovados mas com muito mais dor do que foram né? Sem dúvida era um momento de transição em que o governo tinha perdido a eleição Lee Sauer começou como alguém da oposição depois ele percebeu que era um governo sério então havia de mão dupla Lee Sauer ele tem uma habilidade política tremenda ele tem o apoio da maioria dos prefeitos da maioria dos deputados agora é necessário que essas informações cheguem à população né? Porque tem um outro candidato que é o delegado Valdir que é mais conhecido já foi eleito deputado federal em duas ocasiões agora Lee Sauer tem um futuro político inquestionável pode sim ser o candidato do governador Ronaldo Caiado Tá bem a gente vai guardar esse assunto também pra gente continuar falando no próximo programa na próxima semana e a gente vai anotando né? as coisas que que a gente pode ir falando já nesses próximos programas pra que a gente não deixe de falar não deixe de falar de todo mundo Jean Paul Lopes jornalista Jean Paul Lopes é um prazer recebê-lo aqui Muito obrigado Paulo pelo convite trabalhar ao lado de você grande jornalista que é uma referência para todos nós e também do Rafael Vasconcelos já um colega de bancada de muitos anos inclusive do esporte eu e ele já nos debatemos muito sobre esporte mas aí ele perdia todas viu Paulo? hoje ele ganhou ou perdeu? não, não hoje ele perdeu mas perdeu de pouco no esporte ele perdia de goleada você está igual você está igual alguns ministros do STF que são interesse interessado você mesmo julga quem ganhou o debate mas é brincadeira o Jean é muito querido e um grande talento da comunicação obrigado Rafael obrigado Paulo uma honra e eu creio que a gente deu a nossa contribuição isso a gente vai continuar fazendo isso eu acho que o que é muito importante Paulo é fazer com que quem está em casa seja e a gente diz suficientemente inteligente para tirar as suas próprias conclusões nós temos a nossa análise a nossa opinião mas quem está em casa é quem decide claro não tudo que a gente fez aqui foi bater papo trocar umas ideias a respeito dessa eleição claro que somos jornalistas e como tal temos a obrigação de levar o máximo de informação correta para você a gente espera como disse o Rafael que você também informe a sua opinião sua própria opinião sua própria ideia e vá pensando seriamente naquilo que disse aqui o Jean não deixe de votar eu nunca preguei para ninguém deixar de votar mas vai analisando usa aquele dedinho que você usa o tempo todo no celular para pesquisar tantas coisas pesquise coisas úteis pesquise por exemplo a vida dos candidatos quem tem processo na justiça quem envolveu-se em alguma coisa inescrupulosa enfim quem merece o seu voto vá pensando nisso desde já um abraço a todos a gente volta semana que vem a gente volta o que vem a gente volta